A Fantasia A Fantasia Este Ano Vai Ser De Arrastão O calor é uma praça E tem poeira no salão É sensacional A Fantasia De Arrastão Pra Brincar no Carnaval É Sensacional A Fantasia De Arrastão Pra brincar no carnaval A fantasia este ano Vai ser minha razão O calor é uma praça E tem poeira no salão A fantasia este ano Vai ser minha razão O calor é uma praça E tem poeira no salão É sensacional a fantasia de arrastão Pra brincar no carnaval É sensacional a fantasia de arrastão Pra brincar no carnaval É sensacional a fantasia de arrastão